e salve salve galera tudo beleza esse vídeo vai ser para aquela galera que instalou o firelight foi colocar para rodar e não conseguiu aparece esse erro aqui ó estou aqui na Steam né você clica aqui firelight e coloca para jogar ele vai carregar aqui né o jogo né aí aparece isso ó erro na execução é easy anti-cheat não instalado clica aqui em sair aí para resolver esse erro vocês vem aqui firelight 84 clica com o botão direito gerenciar explorar arquivos locais aí vai vir para essa pasta aqui né do jogo no caso né vocês vão excluir essa primeira pasta aqui ó easy anti-cheat clica um delete aqui no teclado já era fecha aqui volta no firelight de novo aqui no ícone clique em propriedades arquivos instalados e depois cliquem aqui ó verificar integridade dos arquivos ou seja a gente excluiu a pasta lá do easy anti-cheat ele vai instalar novamente né o a pasta lá e vai verificar alguma integridade algo que ficou corrompido ou algo assim na hora da instalação deve ter dado algum bo aí não sei por que acontece isso mas fazendo esse procedimento vai dar certo para a gente estar abrindo o jogo então vamos esperar aqui carregar ok terminou de verificar apareceu até aqui que encontrou um erro né na validação total de 29 arquivos beleza então foi corrigido clica aqui no x e depois é só clicar novamente em jogar e vai aparecer o processo aí né de verificação novamente inicialização do jogo aí você espera um pouco aí galera até iniciar notem que já deu até uma diferença aí você clicava e já saía né do do jogo e tá aí galera o jogo funcionando perfeitamente beleza só vocês fechar aí e ser feliz fechou então o vídeo foi esse espero ter ajudado vocês que não estão conseguindo rodar o jogo aí beleza se gostaram deixa aquele like para estar me ajudando em breve vai ter mais conteúdos e live é de firelight aqui para vocês fechou tamo junto é nóis até os próximos vídeos